Quando eu criei esse canal, eu tinha um drama da época que eu trabalhei em empresas grandes, né? Trabalhei já no Esporter Ativo, os TNT Sports, trabalhei na Band, trabalhei no Jornal Lance e eu tinha um drama considerável que era o seguinte, eu odiava falar de arbitragem. Então, quando eu virei, querendo ou não, meu chefe aqui, uma das minhas intenções era falar cada vez menos de arbitragem porque eu acho que o jogo de futebol tem tantos outros milhões de detalhes táticos, técnicos, de campo e bola que eu não gosto de falar de arbitragem. Mas o que o senhor, eu vou procurar o nome certinho, Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo, ele fez nesse Atlético e Cuiabá, não é que não mereça um comentário, merece um vídeo. Porque, putz, caralho, enfim, vocês sabem o que eu quero falar. Eu tenho o costume de acompanhar pelo menos cinco jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, desde a primeira rodada. Eu acho que quanto mais jogos eu vejo, mais eu aprendo e mais eu sei dos outros times, então fica mais fácil aqui de fazer meu trabalho também. E eu consigo dizer, pra mim é pior atuação de um árbitro até agora no Campeonato Brasileiro. Pra mim é a atuação mais patética de um árbitro até agora no Campeonato Brasileiro. Eu não acho que exista uma teoria da conspiração pra prejudicar o Atlético, mas poucas coisas podem explicar algumas decisões daquele árbitro se não fosse uma clara intenção de prejudicar o clube atlético paranaense. Tava na cara. São decisões assim que não tem como pensar outra coisa. Ou ele queria prejudicar o Atlético, ou ele é um louco, ou ele não sabe apitar. E eu não vou pro argumento fácil, que é o fato dele nunca ter apitado Série A, ou o fato dele ser um árbitro jovem. Porque eu acho que isso não diz muita coisa. Falta de experiência pode dizer alguma coisa, sim. Mas o cara inventou uma mão. Assim, não é o fato de você ser jovem ou experiente que fazia você inventar uma mão. E assim, mesmo que tenha tocado na mão do Vidal. Aquilo ali foi completamente sem querer e não gerou benefício nenhum. O que aquele árbitro fez anulando o gol foi uma clara demonstração de eu quero prejudicar o clube atlético paranaense. Porque ele não seguiu a regra, ele não foi criterioso, ele não fez nada. Ele só prejudicou o Atlético. Que naquele momento, fazendo o segundo gol, basicamente liquidaria a partida. Então, é um sentimento assim de injustiça, mas é um sentimento de... Eu não tô acreditando até agora. Eu não sei nem falar o termo. Mas eu não tô conseguindo acreditar até agora que ele anulou aquele gol. Que é o lance mais absurdo. Óbvio. E assim, ele pode vir a público. Eu sei que os árbitros não têm esse costume de vir a público e tudo mais. Mas ele pode falar o que quiser. Eu acho que se ele der todas as explicações do mundo, ele não vai conseguir dar uma explicação plausível pro que ele fez. E assim, a gente aqui é jornalista, mas a gente é torcedor, a gente é produtor de conteúdo. Enfim, a gente fica revoltado, velho. A gente trabalha a semana toda, o grupo trabalha a semana toda. Porra, a comissão técnica trabalha a semana toda. Imagina se por acaso uma das bolas perigosas que o Cuiabá teve entra e termina novamente um a um o jogo. Deu tudo certo, o Atlético ganhou, tiveram coisas legais no jogo, termina a primeira parte do campeonato no G6, tudo show. Mas imagina se o Atlético, ele termina em sétimo lugar, naquela sensação bosta de novo, a pressão que eu não ia ser e tudo mais, pela ineficiência. Cara, eu não quero falar mal o caratismo. Mas assim, pela extrema incapacidade do cara de fazer o óbvio. Eu não tô pedindo pra que ele tivesse a arbitragem dos sonhos. Não é essa a minha pretensão. Mas assim, o gol do Vidal é bizarro. O gol do Vidal é bizarro. E assim, não foi só o gol do Vidal, pô. Não foi só o gol do Vidal. A quantidade de falta que esse cara, ele deu pro Cuiabá e acabou dando cartões aos jogadores do Atlético, enervando completamente o time do Atlético. O cara conseguiu tirar o Fernandinho do sério. E assim, quando o Cuiabá cometia a falta, não era nada. Cara, foi uma enormidade. Sem critério nenhum. A intenção do cara era de estabilizar o Atlético. Desculpa. Nada faz eu pensar o contrário. E assim, foi pênalti no Fernandinho. A gente tá falando do gol do Vidal, mas foi pênalti no Fernandinho. Então a gente tá falando basicamente dois lances de gol. A gente tá falando que o Atlético tinha total condição de golear o time que vinha de melhor aproveitamento nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, ele foi operado. O Atlético foi assaltado na sua casa. E assim, se é o Marçolari, se é o Alexandre Matos, tem que falar mesmo. Eu me senti representado pela diretoria do Atlético, sabendo que eles estavam se manifestando. Porque a última coisa que o Atlético deveria fazer nesse momento é ficar calado. E a CBF, ela tá certa de reformular o quadro de árbitros no Brasil, que é péssimo. Mas não trazendo gente pior. Porque esse cara, ele não tem condição de apitar absolutamente nada. E repito novamente. Não porque ele é novo. Porque ele é péssimo. Péssimo. E assim, pra mim é tenebroso falar assim de um profissional que tá tentando conquistar o espaço dele. Mas depois de tudo que ele fez, é impossível não falar dessa forma. O que ele fez com o Atlético não foi só com idade. Tinha má intenção ali. Isso pra mim é muito claro. E eu não quero falar só dessa arbitragem, não. Porque chega um momento que a gente precisa falar de todas. O Atlético contra o Santos, ele foi prejudicado também. Eu acho que o sentimento do atleticano era de uma frustração tão grande de tomar aquele empate, que ele nem percebeu o que aconteceu. O chute na mão do Thiago Heleno ali, foi numa distância mínima. Tanto que Jorge Igor, da TNT Esporte, que é santista, ele fez um vídeo. Pra quem não viu, eu indico ver. Operação Salva Santos. Porque não é a primeira vez que o Santos, ele é beneficiado pela arbitragem. Então, assim, a gente fala de duas rodadas seguidas. Sem falar do pênalti do Zé Ivaldo na Libertadores. Que muita gente acha que foi outro, que não foi e tudo mais. Mas, assim, tá virando rotina lances onde o Atlético é claramente prejudicado. E lances sérios. Bota mais dois pontos do jogo contra o Santos. O Atlético não terminaria no G6. O Atlético terminaria no G4, a primeira metade do Campeonato Brasileiro. E poderia estar a um, dois pontos da vice-liderança. Se não rola aquele... Se rola o pênalti do Zé Ivaldo lá na altitude, talvez a gente ainda estivesse na Libertadores. Então, a gente não quer falar de arbitragem. A gente erra. O Atlético erra. A gente sabe que não dá pra condicionar todos os problemas do mundo a essa questão de arbitragem do Atlético. Mas o que eu sei que dá pra condicionar é que a arbitragem contra o Cuiabá é inaceitável. Inaceitável. Que poderia ter tirado os pontos preciosos do Atlético. Tirou um gol que, por exemplo, poderia ter dado toda a moral do mundo ao Vidal. Então, assim, pra eu estar falando assim dessa forma, gente, não é qualquer coisa. Vocês podem procurar muito aí. Se tem um, dois vídeos falando de arbitragem nesse canal, é demais. Mas o Atlético foi operado. O Atlético foi assaltado. E o fato de ter ganho o jogo não tem que mudar nada do comportamento do clube. Tem que cobrar até o fim. Tem que cobrar até o fim. Tá bom? E a torcida faz parte disso. Marcar a CBF nas redes sociais. Cobrar o perfil da CBF. A CBF, ela não quer organizar o Campeonato Brasileiro como um todo? Não quer ser responsável pela arbitragem e tudo mais? Ela precisa dar uma resposta muito séria. Se esse árbitro não for afastado, é um absurdo. E eu repito, eu não quero prejudicar a vida de ninguém. Mas claramente era a intenção dele prejudicar o Atlético. Então, assim, medidas precisam ser tomadas. Urgentemente. Obrigado por assistir em uma beiração. Obrigado por assistir. Um abraço.